A Bíblia, sete minutos por dia, dia 332, capítulo 13, o reinado de Abias, rei de Judá. No 18º ano do reinado de Jeroboão, Abias tornou-se rei de Judá e reinou três anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Maaca, filha de Uriel, de Gibeá. E houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias entrou em combate levando uma força de quatrocentos mil excelentes guerreiros e Jeroboão foi enfrentá-lo com oitocentos mil igualmente excelentes. Abias subiu o monte Zemaraim, nos montes de Efraim, e gritou, Jeroboão e todo Israel, ouçam-me, vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, deu para sempre o reino de Israel a Davi e a seus descendentes mediante uma aliança irrevogável? Mesmo assim, Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, rebelou-se contra o seu Senhor. Alguns homens vadios e imprestáveis juntaram-se a ele e se opuseram a Roboão, filho de Salomão, quando ainda era jovem, indeciso e incapaz de oferecê-lhes resistência. E agora vocês pretendem resistir ao reino do Senhor que está nas mãos dos descendentes de Davi. Vocês são de fato uma multidão imensa e têm os bezerros de ouro que Jeroboão fez para serem os seus deuses. Mas não foram vocês que expulsaram os sacerdotes do Senhor, os descendentes de Arão e os Levitas, e escolheram seus próprios sacerdotes, como fazem os outros povos? Qualquer pessoa que se consagre com um novilho e sete carneiros pode tornar-se sacerdote daqueles que não são deuses. Quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus e não o abandonamos. Os nossos sacerdotes que servem ao Senhor, auxiliados pelos Levitas, são descendentes de Arão. E vejam bem, Enquanto isso, Jeroboão tinha mandado tropas para a retaguarda do exército de Judá, de forma que ele estava em frente de Judá e a emboscada estava atrás. Quando o exército de Judá se virou e viu que estava sendo atacado pela frente e pela retaguarda, clamou ao Senhor. Os sacerdotes tocaram suas cornetas e os homens de Judá deram grito de guerra. Ao som do grito de guerra, Deus derrotou Jeroboão e todo Israel diante de Abias e de Judá. Os israelitas fugiram dos soldados de Judá e Deus os entregou nas mãos deles. Abias e os seus soldados lhes infligiram grande derrota. Quinhentos mil excelentes guerreiros de Israel foram mortos. Os israelitas foram subjugados naquela ocasião e os homens de Judá tiveram força para vencer, pois confiaram no Senhor, o Deus dos seus antepassados. Abias perseguiu Jeroboão e tomou-lhes a cidade de Betel, Gesana e Efron com seus povoados. Durante o reinado de Abias, Jeroboão não recuperou seu poder até que o Senhor o feriu e ele morreu. Abias, ao contrário, fortaleceu-se. Ele se casou com quatorze mulheres e teve vinte e dois filhos e dezesseis filhas. Os demais acontecimentos do reinado de Abias, o que ele fez e o que disse, estão escritos nos relatos do profeta Aido. Capítulo 14 O reinado de Asa, rei de Judá Abias descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Asa foi o seu sucessor e em seu reinado o país esteve em paz durante dez anos. Asa fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Retirou os altares dos deuses estrangeiros e os altares idólatras que havia nos montes. Despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Ordenou ao povo de Judá que buscasse o Senhor, o Deus dos seus antepassados e que obedecesse às leis e aos mandamentos dele. Retirou os altares idólatras e os altares de incenso de todas as cidades de Judá e o reino esteve em paz durante o seu governo. Também construiu cidades fortificadas em Judá, aproveitando esse período de paz. Ninguém entrou em guerra contra ele durante aqueles anos, pois o Senhor lhe deu descanso. Disse ele ao povo de Judá, vamos construir essas cidades com muros ao redor, fortificadas com torres, portas e trancas. A terra ainda é nossa porque temos buscado o Senhor, o nosso Deus. Nós o buscamos e ele nos tem concedido paz em nossas fronteiras. Eles, então, as construíram e prosperaram. Inscreva-se no canal para escutar o dia 333.